Então, realmente nós podemos escrever esse limite como o integral definida como uma integral de 1 até 3 da função contínua 2 dx sobre x e 2 mais 1, que é uma função integral de dx. Então, vamos para a nossa aula, para a segunda parte. Então, estamos... Professora, essa parte de baixo, no final, você simplificou aquela equação que ficou em cima? Isso, só uma substituição. Em lugar de xi, vocês só precisam colocar xi, que é esse xi. Xi é esse número. Eu posso escrever que esse é igual a n, n mais 2i. Então, só coloquei na equação de f, xi. X e i. Só isso, uma substituição simples. Sua função era essa. Então, só em lugar de xi, substituímos xi. Xi é esse valor, n mais 2i sobre n. Então, só uma substituição simples multiplicada por delta dx. Realmente, essa pergunta, essa questão, só queria saber que se vocês podem determinar o comprimento dos subintervalos, que vai ser delta dx ou 2 sobre n, considerando os pontos, por exemplo, na extremidade à direita xi, em termos de ni. Eu estou colocando uma substituição e definindo a área correspondente como limite da soma. Então, só uma substituição. Mas agora que já sabemos esse limite da soma, essa área agora, é uma integral definida. Podemos escrever também que realmente esse é uma integral definida dessa função f, que é uma função contínua, então é uma função derivável. No intervalo de 1 até 3, estou dizendo que os limites superiores e inferiores da integral vai ser 1 até 3. Só isso. Uma substituição. Então, vocês lembram que para calcular os integrais, nós estamos usando o limite da soma. Então, quando queremos calcular a nossa integral, precisamos saber as propriedades da soma. Precisamos saber como podemos calcular a soma. A calculação do integral realmente vai ser a calculação da soma. Mas já vimos na aula passada esses três, primeiro três equações aqui, que valem para essas somas. Só deveria memorizar para ter uma restauração. Vocês podem olhar no apêndice do livro de Stuart. e temos as fórmulas de soma aqui também, que se somamos um valor constante de C, isto pode ser visto como N vezes de C. Ou seja, vocês podem olhar, isto não é nada, é mais do que C mais C mais C mais C mais C, etc. N vezes. Se vocês fatoraram o número C, vai ser C vezes 1, 1, 1, 1, mais 1. N vezes. Então, vai ser NC. Se tiver um constante multiplicado em cada termo de uma somatória aqui, nós podemos fatorar, colocando como coeficiente para essa notação somatória, atrás dessa notação somatória aqui. C é uma constante fixa. Então, bem, aqui temos uma igualdade que está usando a propriedade distributiva, distributiva da soma ou da subtração. Então, essas são regras de somatórias que nós usamos para calcular as integrais. Tá bom? Então, usando dessas regras, vamos fazer outro exemplo. para calcular a integral, podemos usar o nosso teorema que estava dizendo que a integral pode ser calculada pelo limite das somas do rimão. E podemos ver pela soma do rimão, por exemplo, podemos fazer o mais um experimento. Temos um intervalo de 0,4. Então, de novo, delta de x aqui vai ser 4 menos 0, dividindo por 8, que é o número dos subintervalos. Então, nosso subintervalo vai ser 1 sobre 2. Queremos usar para extremidades à direita, que é mais simples para aplicar. Então, podemos considerar x e i como o valor de a mais i vezes delta x, ou seja, fica 0 mais i vezes delta x, que vai ser 2. Então, vai ser i sobre 2. Podemos escrever a soma do rimão para essa parábola, dessa maneira. Podemos escrever a soma de i começando de 1 até 8, f de x e i multiplicado por delta de x e, mas isso vai nos dar f de i sobre 2. Eu vou dizer f de i sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Agora que temos soma, que está multiplicando por um número constante fixo, eu posso colocar isso como coeficiente da somatória. não. Então, eu vou colocar 1 sobre 2 atrás da somatória de i, de 1 até 8. Em lugar de fi sobre 2, eu vou substituir i sobre 2 na equação da função. Qual é a equação da função? A equação da função é essa parábola aqui. Então, eu vou substituir nessa parábola. Temos, então, em lugar de x e vou colocar i sobre 2 elevado a 2 menos 3 vezes de i sobre 2. Então, temos essa somatória aqui. Isto vai me dar 1 sobre 2 de i de 1 até 8 i elevado a 2 sobre 4 menos 3i sobre 2. Nós podemos usar as propriedades de soma que já vimos na página anterior e abrimos essa soma usamos a propriedade distributiva da da soma da subtração. Eu posso reescrever esse como 1 sobre 2 sigma de i 1 até 8 i elevado a 2 4 menos 1 sobre 2 1 sobre 2 1 sobre 2 1 sobre 2 as outras propriedades mas eu vou colocar aqui de novo temos coeficiente aqui 1 sobre 4 3 sobre 2 esses lados que podem ser ficando atrás da somatória eu vou escrever aqui então 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 4 soma de i elevado a 2 i de 1 até 8 menos 1 sobre 2 multiplicado 3 sobre 2 somatória de i de 1 até 8 agora podemos usar os formulários da soma na página anterior lembrando lembrando que como podemos calcular esse é esse então eu vou escrever 1 sobre 8 e elevado a 2 era assim era n multiplicado n mais 1 2 n mais 1 sobre 6 mas aqui n é número 8 então eu vou colocar n igual 8 menos 3 sobre 4 a fórmula aqui é n multiplicado n mais 1 dividindo por 2 aqui n fica igual 8 eu vou substituir vai ser 1 sobre 8 multiplicação 8 9 17 6 menos 3 sobre 4 8 9 dividindo por 2 então vocês podem calcular usando essa propriedade da soma para calcular essa soma da rimão correspondente dessa integral definida mas isso vai ser uma aproximação porque só consideramos uma divisão n igual 8 mas para calcular exatamente o valor da integral definida nós precisamos calcular na mesma maneira em vez de considerar n igual 8 consideramos n quando que tende o infinito essa função é uma função contínua já sabemos que é integrava então isto está dizendo que nós podemos isso aqui vai ser uma calculação que vocês podem fazer sozinho só vou colocar aqui para calcular o integral o integral vai ser igual limite da soma essa vez vamos considerar que delta de x não vai ser 1 sobre 2 porque consideramos delta de x no caso geral como 4 menos 0 dividido por n e consideramos x e i no caso geral como 0 mais i vezes de 4 4 sobre n multiplicado por i então isso vai ser x i eu vou escrever isso como limite quando n tendo infinito f de x i que vai ser f de 4 i sobre n delta x no caso geral vai ser 4 sobre n deixa ver ah eu tenho espaço aqui então eu vou copiar precisamos calcular esse limite considerando nossa função vou copiar aqui só deixa lembrar nossa função é x elevado a 2 menos 3x então eu vou escrever aqui como limite 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 da sigma de i de 1 até n n tende infinito em lugar de x eu vou colocar 4i sobre n então vai dar 16 i elevado 2 n elevado 2 menos 3 vezes de 4i sobre n todos multiplicado por 4 sobre n lembrando que a somatória é dependente de índice i então os índices n são independentes da somatória então podemos só colocar eles fora do somatório atrás do somatório mas não fora do limite porque o limite é sobre n logo eu posso reescrever isso como limite de 4 sobre n n tende infinito soma de 16 sobre n elevado 2 i elevado 2 menos 12 sobre n i i de 1 até n agora vamos às propriedades da soma então posso escrever isso como limite de 4 sobre n n tende infinito eu posso escrever aqui como 16 sobre n elevado a 2 soma de i elevado a 2 e de 1 até n menos 12 sobre n a soma do número i e de 1 até n agora usamos o formulário da soma e reescrevemos limite de 4 sobre n quanto que n tende infinito 16 n elevado a 2 essa somatória vai ser n n mais 1 2 n mais 1 dividindo por 6 menos 12 dividindo por n multiplicado por n n mais 1 dividindo por 2 então tudo vai voltar para calcular do limite já sabemos que o limite é limite no infinito para calcular esse limite no infinito só precisamos determinar os termos mais significativos no numerador e no denominador então eu vou abreviar abreviar só vou considerar na primeira expressão que aqui está multiplicado por 4 sobre n eu vou só escrever o limite de 16 multiplicado por 2 n elevado 3 o termo mais significativo no numerador multiplicado por 4 dividido por n elevado 3 multiplicado por 6 menos 12 n elevado a 2 multiplicado por 4 multiplicado por n aqui temos 2 n então simplificamos algebraicamente nós podemos reduzir n elevado a 2 n elevado a 3 n elevado a 2 n elevado a 2 o que vai contar aqui dá para calcular o valor exato desse integral o valor exato desse integral vai ser igual 4 vezes 16 vezes 2 dividido por 6 menos 12 multiplicado por 4 sobre 2 isto vai me dar 64 sobre 3 menos 24 este é o valor exato do integral 0 de x2 menos 3 de x2 de x2 de x2 de 0 até 4 este é o valor exato mas já fizemos uma aproximação pela n divisão então se vocês calculem este parte de amete isso vai dar o número que vai ser aproximação para integral e integral definida aqui mas vamos continuar então este foi o método que como podemos usar como podemos usar este integral eu vou pular este exemplo se deu tempo vou voltar para fazer este exemplo aqui este também é o método que queremos usar a soma do himam para esta função específica e elevada de x dessa maneira quando escrevemos só uma dica quando escrevemos o limite da soma do himam obtemos uma soma que está mostrando uma progressão geométrica nessa progressão geométrica vocês podem obter uma fórmula também para soma por exemplo eu realmente poderia colocar aqui outra fórmula da soma se alguém quiser usar uma fórmula somatória de progressão geométrica eu vou adicionar outra fórmula aqui então se tiver por exemplo a soma de a1 que é elevado de i i de zero até n então essa é uma soma uma progressão geométrica vocês podem escrever como o menos q elevado a n dividido por o menos q multiplicado por primeiro termo então essa é a fórmula da soma desse tipo de soma de progressão com q então para esse exemplo vocês podem usar essa fórmula somatória para fazer a calculação do limite e depois vocês vão obter em algumas partes uma forma indeterminada do limite que vai dar um limite de zero sobre zero então essa forma indeterminada de limite nós podemos usar o método do l'hôpital para calcular o limite sempre já sabemos que podemos usar a regra do l'hôpital para as formas indeterminadas de zero sobre zero infinito sobre infinito etc é um pouco longo mas esse exemplo existe dentro do livro já foi feito dentro do livro vocês podem estudar lá então vamos continuar é um ponto muito interessante sobre o cálculo da integral é sobre as áreas realmente às vezes não precisamos fazendo tanto trabalho para calcular um integral na maneira mais gênia por exemplo já vimos quando que estamos trabalhando com uma reta então a área determinada com uma reta vai ser uma área que os lados são retos então facilmente nós podemos calcular as áreas sem usar a soma de rimão como que aconteceu aqui então temos uma reta de 1 menos x como nossa função x igual 1 e 1 essa reta essa vai interceptar os eixos de x e y esses pontos no intervalo de menos 1 é 1 no intervalo de menos 1 é 2 nós queremos determinar a integral definida mas a integral definida é a área resultante ou seja nós podemos calcular a área desse retângulo amarelo depois considerando esse retângulo área desse retângulo desculpa desse triângulo rosa a diferença dessas áreas vai determinar esse integral definido então às vezes não precisamos realmente fazer nossa calculação só basta observar isso então temos um triângulo aqui que vai ser área a1 a2 esse vai ser a1 menos a2 mais a1 é 2 vezes por 2 esse é 2 com altura igual a 2 com base igual a 2 vai ser 4 dividido por 2 menos a área do triângulo a2 que tem base igual a 1 altura igual a 1 vai ser 1 sobre 2 então esse valor do integral vai ser 3 sobre 2 facilmente sem uso da soma do Riemann outra integral definida outra integral definida é que olhando para esse integral esse gráfico da função é uma função positiva é um círculo consideramos y igual a 1 mais o radical 9 menos x elevado a 2 então isto vai dizer que y menos 1 vai ser o radical 9 menos x elevado a 2 vamos considerar a segunda potência desses lados isso vai me dizer que y menos 1 elevado a 2 vai ser igual a 9 menos x elevado a 2 ou seja x elevado a 2 mais y menos 1 elevado a 2 é igual a 9 esse é um círculo eu vou expulsar o círculo aqui como o centro número 0 é número 1 como o raio igual a 3 1 2 3 1 2 3 4 quase então deixa eu ver eu puse quase esse vai ser o nosso círculo no intervalo menos 3 no intervalo menos 3 vai ser aqui é 0 aqui lembrando que y menos 1 aqui y menos 1 fica igual ao positivo ou seja positivo é y igual 1 y menos 1 é o radical é igual ao radical de 9 menos x elevado a 2 isto está dizendo que nós temos a parte superior o semicírculo superior nesta maneira se fosse y menos 1 menos o radical de 9 menos x elevado a 2 isto está dizendo que antes de elevar para a potência 2 isto estava dizendo que temos o semicírculo inferior a nesta maneira mas porque era positivo temos o semicírculo superior então realmente nosso nosso gráfico é esse esse é o semicírculo superior então vai ser esse só o gráfico que queremos considerar é esse gráfico no intervalo menos 3 é 0 o gráfico verde é uma função positiva é também o que fica acima do eixo de x gostaríamos realmente calcular a área restrita a área da região restrita pelo gráfico então funciona esse intervalo com o eixo de x então vai ser aqui e realmente aqui essa região lembrando que temos um retângulo embaixo é um quarto de círculo acima qual a área que gostaríamos calcular a área vai ser aqui mais aqui essa área vai determinar nossa integral essa área azul então realmente essa integral sem usar esse fato é muito difícil para calcular mas usando esse fato que integral é área podemos dizer que então essa integral vai ser igual a área A a área A é um quatro um quarto de área de um círculo que é PR2 mais R aqui é número 3 3 elevado 2 mais a área de retângulo com os lados igual 3 e 1 então vai ser número 3 então isto vai me dar 9 sobre 4P mais 3 esse vai ser o valor da integral de menos 3 até 0 dessa função que realmente é bem difícil para calcular este este integral mas podemos usar esse fato que esse integral é área usando esse fato que essa função é um círculo então o valor exato vai ser esse as propriedades das integrais são propriedades importantes que queremos usar primeira propriedade da integral é que nós definimos a integral definida em termos de soma do rimal e para a soma do rimal limite da soma do rimal nós consideramos delta de x como b menos a dividido por n mas se consideramos nessa maneira que a é menor do que b mas se os limites sobre o integral aqui a e b sejam de maneira aqui b de a sejam de maneira que b fica maior do que a e b fica no limite inferior então nós podemos trocar os limites mas depois que trocamos os lugares dos limites inferior e superior só devemos multiplicar por um sinal menos um porque porque realmente se consideramos esse fato vai me dizer que delta de x fica considerado como a menos b sobre n esse é menos vezes de b menos a sobre n então a delta de x fica multiplicado por menos 1 essa multiplicação permanece na calculação do limite e vai passar da soma então como uma constante pela propriedade da soma então realmente se trocamos os limites inferior ou superior da integral só o valor da integral fica multiplicado por menos 1 outra propriedade que se considerar o limite inferior ou superior da integral diferente igual de a igual a a integral fica igual 0 ou seja quando que vocês consideram um intervalo de comprimento 0 isto vai me dar delta de x e fica igual 0 mas se delta de x e fica igual 0 então não falta nada para calcular a soma fica igual 0 o limite de 0 é 0 então realmente a integral definida com limites iguais limite superior inferior igual é 0 mesmo outra propriedade da integral é que se queremos calcular a integral de uma função constante se tiver uma função constante basta olhar para uma função constante pelo gráfico por exemplo se vocês têm uma função constante isto está dizendo que temos y igual c no qualquer intervalo de a e b que vocês vão considerar esse integral vai ser correspondente de área então só basta multiplicar considerando a área de um retângulo com largura de b menos a altura igual c então realmente isto vai dar essa propriedade que esse integral vai ser igual a área correspondente e fica igual por multiplicação de c por b menos a pelo esse fato que estamos olhando outra propriedade do integral que também bem parecida da propriedade da soma que parecia distributiva que se tiver integral de f mais g nós podemos dividir escrevendo que esse integral de a até b de f de x e d de x e mais integral de f de a g de x integral de a até b de g de x nós podemos usar esse fato também ou pela propriedade da soma nós podemos olhar isso que realmente é possível se escrever a integral definida em termos de limite da soma do rimão ou vocês podem pegar uma interpretação geométrica e olhar por exemplo se tiver uma função g de x e nesta maneira se tiver uma função f de x e nesta maneira no mesmo intervalo de a e b então a soma vamos só por temos uma função assim temos uma função assim então a soma deles fica assim então vou reduzir o intervalo então vocês podem ver não vai dar muito bem para ver temos uma área de retângulo aqui determinado pela área de g de x depois temos uma área determinada aqui pelo f de x mas f mais de x vai determinar uma área azul que fica realmente a soma entre deles não sei se era realmente eu queria dizer que se esse for área a esse azul também fica igual enfim essas são propriedades que estão vindo das propriedades da soma outra propriedade importante que se tiver uma multiplicação por constante de integral de f de x e então de novo o mesmo que aconteceu na somatória nós podemos considerar essa constante como coeficiente do integral a mesma coisa vale para a subtração das funções usando essa propriedade que podemos considerar isso como soma das duas funções e depois usamos a propriedade que multiplicação por qualquer constante c que aqui pode ser o número menos um pode ser considerado como coeficiente da integral então essas são propriedades da integral bem legal para fazer calculação vai facilitar nosso cálculo das integrais por exemplo pode ser que pedido para calcular integral interpretando em termos das áreas calculando essa integral é bem difícil mas para calcular essa integral observando para propriedades das integrais então eu posso reescrever usando as propriedades da integral definida eu posso reescrever aqui tenho soma de duas funções eu posso considerar esse f posso considerar esse como função g eu vou escrever esse como função menos de 5 5 x e d de x e menos a integral de menos 5 a de 5 do radical 25 menos x elevado a 2 d de x pela propriedade que já vimos podemos escrever esse integral f menos de novo temos na primeira função na primeira integral temos uma função x que é uma reta mas melhor ainda essa reta é uma função ímpar sim então eu vou escrever aqui f de x igual x é uma função ímpar o que significa isso significando que se vocês consideram uma função ímpar por exemplo aqui y igual x nos intervalos que são simétricos ou seja no intervalo por exemplo menos a e a menos 5 até 5 menos 1 até 1 um intervalo simétrico vocês considerem a área receita pelo gráfico dessas funções como eixo de x então sempre essas áreas tem tamanhos igual mas com sinal oposto ou seja o integral tem uma função ímpar sempre num intervalo simétrico simétrico em relação da origem sempre é 0 então eu vou colocar 0 aqui então eu vou escrever o integral a integral de x de x de menos 5 eu vou escrever 0 sem desenhar o gráfico só pelo fato que temos uma função ímpar agora o segundo o segundo a segunda função eu vou dizer a função a função g é um círculo é um círculo por exemplo vocês podem colocar y igual ao radical de 25 menos x elevado a 2 considerando aqui que temos o semicírculo superior porque o valor aqui é positivo vamos fazendo elevação elevamos em 2 então vai ser xy igual y elevado a 2 mais x elevado a 2 fica igual a 25 esse é o círculo então esse integral vai dizer que nós precisamos calcular a área a área de um semicírculo então vamos ver qual área esse vai ser deixa eu abrir um pouco espaço vamos 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 desenhar o gráfico dessa função é um círculo com raio igual a 5 o centro no origem mas considerando o semicírculo superior então vou considerar esse é o semicírculo superior vamos só porque aqui é 5 o gráfico da função é esse então aqui é 5 aqui é menos 5 aqui é 5 o que queremos realmente calcular nós precisamos calcular a área restrita a área determinada como gráfica da função no intervalo fechado de menos 5 até 5 que aqui vai ser exatamente igual a metade da área do círculo então queremos calcular essa área a então a integral de menos 5 é 5 o radical de 25 menos x elevado a 2 que é de x vai ser metade da área dessa círculo r elevado a 2 5 elevado a 2 isto vai ser 25p sobre 2 lembrando que temos o sinal negativo aqui então a resposta final para a resposta final para a nossa calculação é que a integral de menos 5 5 de x e menos o radical de 25 menos x elevado a 2 de x é igual a menos 25p sobre 10 só usando pela propriedade da integral pela propriedade que a integral é área outro exemplo eu vou tentar terminar rápido o resto da aula eu vou gravar um vídeo para vocês que são também propriedades importantes da integral mas vou terminar a aula só fazendo esse exemplo vocês lembram que na aula passada nós consideramos parábola no intervalo de 0 a 1 e calculamos exatamente usando a soma do rimão a área da região restrita pela gráfica da função era igual 1 sobre 3 agora sabendo isso queremos usar as propriedades das integrais e calcular esse integral as propriedades das integrais vai nos dizer que nós podemos separar as integrais da de subtração das duas funções por exemplo aqui essa e essa função eu posso escrever esse integral como a integral de 0 até 1 do número 5 ddx menos 6 vezes do integral de 0 até 1x elevado ddx eu usei já constante pode ser considerado coeficiente e agora vou usar tenho uma função constante então a integral deveria ser igual a área do retângulo determinado com y igual 5 então vai ser 5 multiplicado por 1 menos 6 vezes do integral que já calculamos na aula passada de parábola no intervalo 0,1 que vai ser 1 sobre 3 então isto vai me dar 5 menos número 2 ou seja isto vai dar o valor do integral o valor exato desse integral então eu vou gravar um vídeo acho que vai ser curto para introduzir outras propriedades da integral especificamente as propriedades comparativas da integral que vão nos ajudar para estimar os valores da integral sem realmente fazer calculação mas até agora dúvidas perguntas se não tiver dúvidas ou perguntas então a próxima aula vai ser quarta-feira queremos falar sobre o teorema fundamental do cálculo a sessão 5.3 boa tarde e bom fim da semana eu eu vou deixar exercícios në próximo vídeo eu vou gravar um vídeo depois que termine propriedades comparativas da integral pota os números exercícios corresponde në tine sessão por 2 ou d